Violeta Cavalcante Vestiu uma camisa listada e saiu por aí E fez de tomar chá com torrento, ele bebeu para ti Levou um canivete no cito e um pandeiro na mão E sorria quando o povo te cita Sossega, leão, sossega, leão E tirou o seu anel de doutor para não dar falado E saiu dizendo eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Levou um canivete no cito e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Pegou meu saco de água quente para fazer chumel Roupeu minha cortina de gruto para fazer uma sarra Abriu meu guarda-roupa e arrancou minha combinação E até no cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu portão E agora que a batucada já vai começando Ai, eu não deixo não que sinta, meu querido, debochado de mim Porque se ele pega minhas coisas vai dar o que falar Se fantasia de antonia e vai dançar no bala preta até o salário Vestiu uma camisa listada e saiu por aí Em vez de tomar chaco, torrada ele bebeu um baratinho Levou um canivete no cito e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão E tirou o seu anão de doce para não dar para o balão E saiu dizendo, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levou um canivete no cito e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Pegou meu saco de água quente para fazer chupetar Roupeu minha cortina de gruto para fazer uma sarra Abriu meu guarda-roupa e arrancou minha combinação E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão E agora que a batucada já vai começando Aí eu não deixo e não consito o meu querido debochar de mim Porque se ele pega minhas coisas vai dar o que falar De fantasia de Antunes vai dançando para a preta Até o Sorraia Aí meu maestro E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão E agora que a batucada já vai dar o seu cordão O que é isso?